o tempo de ócio que fazer no tempo do ócio né a coisa boa de se pensar o tempo do ócio é aquele tempo que você não tem o que fazer que é importante você gerenciar seu tempo né como criança já tem que aprender não ficar só no celular só querer muita atividade muita animação tem que ter um tempo tempo você trabalhar seu tempo de ócio pensar em fazer outras coisas pintar o desenhar é uma boa sugestão se você quiser uma sugestão para fazer no seu tempo de ócio bota uma música a música toca a música toca e você faz suas atividades beleza outra sugestão para o tempo do ócio é a pleitura ao invés de estar na tv pode ler um tipo de ócio outra sugestão importante para o tempo do ócio tá carinho a quem quer carinho lúdia ela tá brincando com você é carinhão tá te perto voando é carinho né não quer fugir não né e aí 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 e aí